Passamos ao registro dos votos no terminal eletrônico. Passamos ao registro dos votos dos vereadores que acompanham remotamente a sessão. Denise Pessoa, como vota? Vota sim, Sr. Presidente. Vota sim. Fiusa, vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Aprovado por unanimidade, projeto de lei 109-2021, com ausência da vereadora Estera, vereador Lucas.